Não se assuste, este é J.A., o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, novo J.A. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. O Poderoso Chefão. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução, e me convencer de que agora estou só. J.A. Acho que também senti essa dor, agora já é tarde, pena que acabou, acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos, jogou os nossos sonhos todos a ver, agora arrependido diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento, que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento, que machucou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora está sofrendo com esse sentimento, que machucou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora está sofrendo com esse sentimento, que machucou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora está sofrendo com esse sentimento, que mediu meu coração. A minha mulher, o nosso amor, se transformou em ilusão, agora estou sofrendo com esse sentimento, que machucou e feriu meu coração. Chegou os nossos sonhos todos abrindo, agora arrependido diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento, que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento, que machucou e feriu meu coração. Para esses escutem, aqui é JA, o poderoso chefão. Seja bem-vindo ao novo JA, a nova tecnologia que toca você. Se pensas que me enganas, renegando a sua paixão, a paixão Bragantina. Se entregas facilmente, se me olhas sem razão. Puxestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada a mais. Mas voltarás, me relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz, de dar minha vida e levar meu amor. Mas voltarás, me relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz, de dar minha vida e levar meu amor. São as canções do nosso amor, de um som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir, que faça essa declaração. Eu sei que algum dia, você vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. É com o dia o som. E com o dia o betinho, a grande revelação. Dilsson. Tomando o sedutor, que contagia hoje o som. Dilsson. Remence de estocas marcantes pra você. J.A. Uma vontade louca de não mais querer parar de dançar. Se pensas que me enganas, enragando essa paixão. Se entregas facilmente, se me olhas sem razão. Fizeste conhecer o mundo inteiro e nem encontraste nada mais. Mas voltarás, me relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz, te dar minha vida e levar meu amor. E com o dia o betinho, a grande revelação. Dilsson. Tomando o sedutor, que contagia hoje o som. Dilsson. Vou metralhar seu coração. Popularidade, ninguém compra. Conquista. J.A. O mais popular de Bragança. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei. E hoje sou apaixonada por você. Quando achei que em minha vida não encontraria mais. Tem que pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidenciar. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto sou escrava desse amor. Que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser. Vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop de Geisel e San Juninho. Todas as luzes do águia de fundo. Pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. Essa noite vou voltar a sonhar. Pra esquecer que não és meu. E minha vida não pertence a ti. Meu coração é só teu. Agora tudo novo. Moderno. O poderoso xerrão. Fruto sensual. Renan Cedês. Produção profissional. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto sou o escrava desse amor. Que se confunde com paixão. Com super pop se você não me quiser. Vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop DJs e San Juninho. Todas as luzes do águia de fogo. Pra clarear toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop DJs e San Juninho. Todas as luzes do águia de fogo. Pra clarear toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. J. O som mais claro da Amazônia. J. O som mais�� acende. Sinto menos Mary Você já não sai do meu pensamento Mary Sei que eu errei e te magoei Chota, chota Mary Bem que te amou e me apaixonei Mary Preciso dizer que te amo Te amo Mary Até meus olhos te chamo Mary Foi tão lindo nosso romance Mary Perdoa, eu só quero uma chance Perdoa-me Perdoa-me Renan Cedês Totalmente diferente Silvinho Zatos Impandado Mary Desculpa se eu brinquei com seus sentimentos Mary Você já não sai do meu pensamento Mary Sei que eu errei e te magoei Mary Mãe Perdoa-me 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 J-A Perdoa-me Eu sou o grande J-A Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar poder te amar Eu vou Sair e com você ouvir O som do menino ouvir A convida produção com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim meu amor Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar poder te amar Eu vou Sair e com você ouvir O som do menino ouvir A convida produção com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Sair e com você ouvir O som do menino ouvir A convida produção com o Ronaldo e o irmão Poderoso chefão Jota Jota comprovado O arrasta-povo de Bragança Jota Vem a me amar Nota sonora do novo Tupinambá DJzinho é Tupinambá Que me fez ficar assim Vem a me amar O DJ e o Wiley vou me apaixonar E de Toninho é Tupinambá Volte a mar Volte pra mim O novo Tupinambá Aqui no Chapar É o Tupinambá Ela está de volta Banda Os Brades A verdadeira marca do Melody Vem a me amar Nota sonora do novo Tupinambá DJzinho é Tupinambá Que me fez ficar assim Renato Vem a me amar Com o DJ e o Wiley vou me apaixonar E de Toninho é Tupinambá Volte a mar Volte pra mim O novo Tupinambá Para esses, escutem Aqui, canal Renan Cedes do Pará O número 10 das aparelhagens O novo Tupinambá Renan Cedes do Pará Venha me amar Nota sonora do novo Tupinambá DJzinho é Tupinambá Que me fez ficar assim Venha me amar Com o DJ e o Wiley vou me apaixonar E de Toninho é Tupinambá Volte a mar Volte pra mim O novo Tupinambá Aroma e sabor Você pode escolher Som e qualidade Você tem que exigir Novo J.A. Absoluto O novo Tupinambá O novo Tupinambá Quero mais A emoção A flor Escuta amor Eu vim falar Pra você de mim J.A. Meu coração Tá te chamando Quer te seduzir Quando eu te vejo Eu te desejo De corpo e alma Ah, eu não vivo Sem você Eu não desisto Sem você Os cientistas E os consagrados Vão te conquistar DJ Zedilson E Edielson É quem vai tocar Se Toninho é O furacão Do sol Ah, eu não vivo Sem você Eu não desisto De você Fica comigo Essa noite Eu te peço Eu te preciso Juntos unidos Por um sentimento Nunca desista Ciclone é um show Renan C.D.S. do Pará Toca só sucessos Renan C.D.S. do Pará É o mais A emoção A flor Escuta amor Eu vou falar Pra você De mim Meu coração Tá te chamando Quer te seduzir Quando eu te vejo Eu te desejo De corpo e alma Ah, eu não vivo Sem você Sem você Eu não desisto Sem você Os cientistas E os consagrados Vão te conquistar DJ Zedilson E Edielson É quem vai tocar Ciclone é O furacão Do sol Ah, eu não vivo Sem você Eu não desisto Você está bem Você está com o J.A. O poderoso chefão Novíssimo J.A. O poderoso chefão Eu quero você Bem junto a mim Sinto seu cheiro Em todo lugar O brilho do teu olhar Me faz feliz Já faz tanto tempo Aqui sem você Espero um dia Te rever Os lindos momentos Eu e você Amei o amor Amo você Sem teu amor Não sei viver Não posso mais Ficar na solidão Eu sei que vou Te encontrar Amor não diga Que não dá Entre meus sonhos Vai estar Meu grande amor Banda Alta tensão E o consagrado DJ Irã Uma opção a mais Para você dançar Este é J.A. J.A. O poderoso chefão No coração de cada Paranense Uma das mais belas Aparelhagem do Pará Aplaudida por muitos Admirada por todos Em você foi a maior Das minhas emoções De ter foi a obsessão De amar De te amar É o som que bate Forte no meu coração Que ninguém jamais Vai ocupar O seu lugar DJ Irã Nilson toca pra você Esse som maneiro Não tem pra ninguém É o som da gente É o Big Bang A explosão do som Algo que vai além Com o Big Bang Eu quero viajar Pra qualquer canto Pra qualquer lugar DJ Irã Nilson só vai detonar As balas Pra você dançar Com o Big Bang Eu quero viajar Pra qualquer canto Pra qualquer lugar DJ Irã Nilson só vai detonar As balas Pra você dançar Banda Cheiro do Pará A explosão Do momento Renan CDs do Pará A explosão do sol Renan Let's go Ei, você foi a maior Das minhas emoções De ter foi a obsessão De amar De te amar É o som Que bate forte No meu coração Ninguém jamais Vai ocupar O seu lugar DJ Irã Nilson toca pra você Esse som maneiro Não tem pra ninguém É o som da gente É o Big Bang A explosão Do som Algo que vai além A explosão Com o Big Bang Eu quero viajar Pra qualquer canto Pra qualquer lugar DJ Irã Nilson só vai detonar As balas Pra você dançar Com o Big Bang Eu quero viajar Pra qualquer canto Pra qualquer lugar DJ Irã Nilson só vai detonar As balas Pra você dançar Banda Cheiro do Pará A explosão Do momento Este é J O poderoso Chefão Olha o J A E G Olhando esse teu jeito Meio G Não quero te perder Ouvindo minha hipótica A boca J A Me faz lembrar você É o som automotivo do Pará, jamais vai esquecer, DJs Rodinha e Minizão, tocando fundo no seu coração, coração. O poderoso Chevala. É a magia do amor, que chegou, é o mini pop som. É a mágica do amor, que chegou, DJs Rodinha e Minizão. Pop som, mini pop, mini pop som, é o arrastar povão. Pop som, mini pop, mini pop som, DJs Rodinha e Minizão. Pop som, mini pop, mini pop som, é o arrastar povão. Pop som, mini pop, mini pop som, DJs Rodinha e Minizão. Renan Cedês do Pará, a nossa alegria é fazer a sua alegria Valéria Que banda venha, tão linda se teu jeito me currou Não quero te perder, ouvindo minha hipótese a copa Me faz lembrar você, é o som automotivo do Pará Jamais vai esquecer, DJs Rodin e Minizão Tocando fundo no seu coração, coração É a magia do amor, que chegou, é o mini pop som É a mágica do amor, que chegou, DJs Rodin e Minizão Pop som, mini pop, mini pop som, é o arrastar povão Pop som, mini pop, mini pop som, DJs Rodin e Minizão Pop som, mini pop, mini pop som, é o arrastar povão Pop som, mini pop, mini pop som, DJs, rodinha e nenenzão J.A. Hum, gostosão de bragança J.A. J.A. É pura emoção Eu hoje vou curtir o som do meu coração Bascão 40 graus é a nova sensação Vou convidar o meu amor Hoje a noite vai ser nossa e não tem pra ninguém não Tocou o meu coração Sou Bascão 40 graus e admito com razão O Bascão vai te fazer feliz Pra você e seu amor Você pode pedir bis Com Didi Beto no comando Você vai se encantar Toca todos pra você Pra fazer você dançar Bascão é de Belém Belém do Pará A galera faz presença onde o Vasco vai do quer Tocou o meu coração Sou Bascão 40 graus e admito com razão O Bascão vai te fazer feliz Pra você e seu amor Você pode pedir bis Renan Cedês Lima Neto E Cinti de Cássia E o Vascão 40 graus Renan Cedês O som do norte O som da Amazônia O som do Pará J.A. O poderoso chefão O som do verão Com Didi Beto no comando Você vai se encantar Toca todos pra você Pra fazer você dançar Bascão é de Belém Belém do Pará A galera faz presença onde o Vasco vai do quer É amor É amor É amor É amor Más com 40 graus Tudo isso é amor É amor Más com 40 graus Tudo isso é amor Com Didi Beto no comando você vai se encantar Tocar todos pra você, fazer você dançar Pascão é de Belém, Belém do Pará A galera faz presença onde o Pascão vai tu quer J.A. Ultrapassando, o limite do som J.A. O Laboratório do Sucesso Quero te encontrar e te convidar Pra dançar comigo a noite inteira sem parar É o Super Pop Som, quem vai detonar As melhores batidas pra gente se amar Super Pop, Super Pop Som DJ Juninho, DJ Elson vão Conquistar o seu coração Com o cenário eletrônico é A mais bela inovação Super Pop, Super Pop, Super Pop Som 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 Super Pop Som E sentir o peso do som Uma porrada de som Super Pop Som Super Pop Som Super Pop Som E sentir o peso do som Uma porrada de som Super Pop Som Super Pop Som Toda vida Ai, Renan Costa Pra cima E é esmarcante Quero te encontrar E te convidar Pra dançar comigo a noite inteira sem parar É o Super Pop Som Quem vai detonar Quem vai detonar As melhores batidas pra gente se amar Super Pop, Super Pop Som Super Pop, Super Pop, Super Pop Som Super Pop, Super Pop, Super Pop Som Super Pop Som Super Pop Som E sentir o peso do som Uma porrada de som Uma porrada de som Uma porrada de som E sentir o peso do som E sentir o peso do som Uma porrada de som E sentir o peso do som Meu verdadeiro amor Darf e som Darf e som O som do futuro Invadindo corações Darf e som DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Darf e som O som do futuro Invadindo corações Darf e som DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Para esses escutem Aqui é Renan Cedês do Pará Bem-vindo ao Tunnel Senti Dentro do coração A paixão Pegou de jeito no fundo E foi mais Fez sacudir o meu mundo Te encontrei Nunca fiz sonho Me apaixonei Foi como um sonho Com você dancei Meu verdadeiro amor Darf e som O som do futuro Invadindo corações Darf e som DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Darf e som O som do futuro Invadindo corações Darf e som DJ Eduardo e Anderson Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Jota, o som 5 estrelas de bagunça, a sua história em cada sucesso Foi por você que eu me apaixonei Perdidamente, enlouquecida Você me deixou, eu não consigo me controlar Quando te vejo, me espremesso Os teus carinhos, eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo meu amor Sou toda tua e só você me dá prazer Chico doido, vem logo pra mim Chico doido, estou pronta pra ti Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Banda ou os canibais Renan Costa e Renan Cedes Uma década levando a você alegria, emoção e recordação Foi por você que eu me apaixonei Perfeitamente, enlouquecida Enlouquecida, você me deixou Eu não consigo me controlar Quando te vejo, me estremeço Os teus carinhos, eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo meu amor Sou toda tua e só você me dá prazer Chico doido, vem logo pra mim Chico doido, estou pronta pra ti Vem pra dançar O que eu quero te dizer Um som devastador Uma estrutura arrasadora Um verdadeiro espetáculo de luz e som Isto é JA O Poderoso Chefão O Poderoso Chefão Vem se no nosso amor Não me deixe pataz Hoje sofrendo estou Como você foi capaz Hoje eu estou sofrendo Louca sem teu amor Quero dizer que te amo Veja como eu estou Vem, fica dentro de mim Vem me fazer feliz Vem dê o seu amor Não posso com essa dor Só peço, pense em mim Que eu não te esqueci Se um dia eu fui feliz Foi com o teu amor Esse som é confundível É um mix e som DJ Chico do itico Com eles eu vou Esse som é confundível É um mix e som 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 DJ Chico do itico É um mix e som DJ Chico do itico Com eles eu vou Esse som é confundível É um mix e som DJ Chico do itico Com eles eu vou Agora tudo novo Moderno O poderoso chefão Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs De aparelhagens